Tô sem nada pra fazer hoje, tô pensando em fazer uma festa porque não tem nada pra fazer Mas qual festa eu posso fazer? Eu já fiz de tudo, eu já fiz de tudo, tudo que imaginar eu já fiz Eu posso fazer a festa marrom, meu Deus porque eu não tive essa ideia antes A festa marrom a gente ainda não fez né, aí precisa comprar roupa, pintar a casa Que já é meio marrom, mas tem que pintar ela marrom, marrom mesmo Então deixa eu ligar pras meninas Deixa eu ligar aqui pras meninas, deixa eu colocar aqui o número delas Vou ligar pra Collie e pra Me, por grupo mesmo Oi gente, tudo bem? Oi Ok, calma Ai, vai, focou o celular Dá pra escutar você Ah tá Oi, tudo bem? Oi Sim Então meninas, hoje é domingo né, dia de fazer festa Hoje é domingo? Sim Não tem que ser que hoje era terça É, ok Ok Hoje não é segunda não? Ô gente, que mundo vocês estão? Não, hoje é domingo e hoje eu tô pensando em fazer uma festa, mas como a gente já fez de tudo Que tal a gente fazer a festa marrom? Marrom? Sim Marrom? Marrom? Tá bom, quero marrom Então gente, vocês vem aqui pra casa pra gente se arrumar, comprar as roupas e tudo mais Vixe menina, tá bom Acabei de cair daqui da lama Meu Deus Amor Minhas pernas afundaram tudo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, eu não acreditei no que eu vi O que? Vocês não acreditam O que? Você viu? Eu me vi de estrelas, eu sou linda Meu Deus do céu A gente tem que desligar aqui porque um pouco tá vindo atrás de meia, eu tenho que correr Tchau Ai Oxe O que você já tá fazendo aqui, minha truta? A gente já começou a se arrumar Olha, eu tenho que te contar umas fofoquinhas Meu Deus Me ajuda, me ajuda, me ajuda o porco O porco, tá vindo atrás de meia Que porco, que porco doida Que porco Eu tô correndo atrás dela, era a fofoquinha que eu ia te contar Meu Deus, vocês são tudo doida, né? Vamos lá comprar Vamos se arrumar, vamos se arrumar Sim, vocês já tem a roupa, meu irmão? Eu tenho, já tá aqui na minha mão Hoje já Eu vou ver no meu guarda-roupa se eu tenho, tá bom? Tá bom, se você não tem, eu trouxe pra você Ah, não, eu não trouxe Vamos lá comprar Eu trouxe Ah, eu trouxe Deixa eu ver aqui Ai, eu tenho Eu nem sabia Vamos ver você aqui no banheiro Aqui Tá bom, vamos se arrumar Pronto, estou prontíssima Deixa eu ver como você tá Meu Deus Tá, agora eu pego essa bolsa aqui, meu irmão Tô pronta Que isso, Miss? Você comprou uma barba É isso mesmo? Sim Não sei, Ju, você escolhe Ah, eu vou trocar Eu vou colocar outra Pronto Essa calça aí que eu te emprestei Aí, ó, tá boa? Sim, tá boa Daqui a pouco você me dá Tô brincando Pode ficar pra sempre Não, depois eu lavo e te dou, tá bom? Não, não precisa não Ó, agora eu vou avaliar os looks Vem cá, gato minhau Vem cá, gato minhau Olha o que a Cole tá aqui no nariz Olha o band-aid aqui no nariz da Cole Band-aid É ban... Não, é band-aid Que band-aid Band-aid Cole É brundrode Que brand-aid Ah, sem band-aid É band-aid Sejam normais Não sejam esquisitos Por favor Olha, o que que vem pra gente comer? Ah, chocolate Eu não Não posso comer se quiser Porque eu ainda vou morrer de fome Mas eu vou ficar com fome Só com meu chocolate Mas tem que comer o que pede Ah, tá bom Você tem muita fome Um chocolate É verdade Também tem esse Também tem Hum Que cheiro Verdade Chocolate Gente, vem cá Vem cá no meu motoroma Que motoroma? Eu peguei um motoroma Ele... Ele custou Isso tem quanto vocês custou Tem privado Ai, tem tudo dentro Entram dentro Tem tudo Pula Pule Pule Pula Meu Deus do céu Isso, isso Ah, a cama A gente tá aqui fora Olha a cama Ai, que delícia Vem cá Aqui, Nick Isso Vem aí na cama Onde que tem a... Eu vou fazer Não, vou poder estar aqui Aqui na sala Pera aí Deixa eu ver aqui Onde que tá escrito, gente? Onde que tá escrito o quê? Não Eu tô falando cara com coisa A gente deixa Meu Deus do céu Me trancou o carro Tá É mesmo Trancou o carro Tranque Aí Não funciona Não, ali no canto Olha ali, ó No cantão No cantão Isso Quero Quero Deitar aqui Tá muito quente Mas é legal É verdade Essa parte é quente Tem a condicionada Vou ligar a condicionada É isso que eu ia falar agora Tem a condicionada Ai, tem TV Ai, nossa, amiga E quanto você pagou nisso, viu? Eu paguei 500 mil 500 mil Onde você tem tudo esse dinheiro? Quer que liga? Liga aí pra mim Liga Deixa eu ligar aqui pra você Tô conseguindo ligar, não Pera que eu sou boa Pera aí Eu vou dar uns negocinhos Aqui pra vocês Ó, vocês vão conseguir Levanta aí, povo Levanta Não tem como, Mi Tem? Vem cá Vem cá, gente Fica aí paradinha Que eu vou Vou dar Vou dar Nada pra vocês Que coisa feia Aqui Não, veículo não, gente Aqui, ó Deixa eu ver É, eu acho que eu não tô conseguindo Sabe? A TV tá com problema Eu acho que a TV não pega Ixi, como é a TV? Mi, vai dirigir seu carro Ai, Mi Quando você levanta A gente cai Melhor a gente ficar deitada mesmo Deite, deite Vocês querem sentar? Vocês querem uma bebida? Ai, eu vou ficar sentada aqui Uma bebida Não Meu Deus Meu Deus Eu falei Se saírem Deitei Olha ali na cama Eu aqui No sofazinha Me dirigindo Yes, ó Gente, já volto Eu vou ali na Martida Onde que a gente vai mesmo? Na Você falou? Na Clara Eu falei o nome errado Clara Que nome é esse, gente? Sim É a Terezinha Minha mãe dá leite Pra me tomar Você pode ir na minha casa Você sabe, né? Não era francinene? É, francinena Gente, como vocês conhecem as pessoas aí? Eu não conheço, não Vocês são tudo doido, né? Deve ser tudo povo Que ele me contou É povo da... Das festas? Das festas que eu tô indo É Não posso falar mais Porque, né? É silêncio Meu Deus do céu Vocês são tudo doido, viu? Tá, peraí A gente que sabe Eu nem sabia E só por que você tá concordando E falando mais nomes? Porque é ela que me falou Yes Vamos aqui no avião Vamos ali no... É andar de paraquedas Não quer viagem de avião A gente vai andar de avião Pra cair de paraquedas Não entendi muito, não Sim, eu tenho Dóris Dóris? Que que é isso? Você não sabe Dóris Ah, Dólares Eu falei errado Não, eu disse Dóri Dóri não existe Dólares Existe sim, Dóri E pulei ALEI ALEI Tô viva Ai, meu Deus do céu Ó, ó, ó Ó, meu movimento Deitar Olha aqui, gente Meu movimento Meu Deus Eu nunca mais faço isso Gente, olha aqui Olha aí pra mim Eu tô vendo Eu tô vendo Ai, meu Meu Deus do céu Mãe, eu pronto A outra cai aqui Dentro da água De fato Amorteceu as minhas quedas Vem de novo Ah, gente Vem cá, vem cá Vem de novo Vem cá Peraí, Cole Você não quer vir aqui, não? Não Ah, já tinha uma boa ideia Cole, pula de lá rapidão Vem cá, Ju É o que eu vou fazer Vem cá, Ju Vem cá Vamos pegar ela no ar Vamos Vamos Bora, bora Deve ser isso aí Você dirige Eu dirijo Porque eu tenho Você é boa dirigindo É, sou maravilhosa Mentira, não é não Bora Vai chegando Nada Bom Gente, eu tô quase caindo Nossa, tô muito perto do chão Cole Cole Cole, Cole, Cole Ai, a Cole nunca faz as coisas erradas Viu O que? Você falou tudo errado agora A Cole nunca faz as coisas erradas Não, Ju Não sai Eu vou cair Meu Deus Gente Amorte Amorte, tá aqui dentro Meu Deus Gente Eu venho embora Eu vou pular de novo Meu Deus Me pega o chão Meu Deus Viu uma ótima ideia Eu não acredito O que foi, Cole? Qual a ideia que você teve? Me pega Me pega Sim, eu vou tentar Eu tô pulando Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Tinha uma boa ideia Aqui, ó Aqui, ó Ideia Eu vou deitar E vou pular Não tem como Não tem como O que eu posso fazer, Senhor Jesus Cristo me guarda E me livre de todos os centros Dos mar Que isso Olha a gente preparar A hélice Como foi pra voar? Alguém me saiu Ju, vem cá Ju Entra Ela queima aqui dentro Ah 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 Sobe, 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 sobe Ih, minha, só tá mais agora Entra, 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 entra Entra, entra, entra Ih, não tem como Aqui, Ju no helicóptero Vem Ai, tá bom, 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 bom Isso, não sai, não pula Isso vai que você tá conseguindo Vai, Cole, eu consigo você Ai, pula, não pule Isso, isso, isso Isso, isso, isso Pera Ih, pera A gente tá quase, viu A gente tá quase Eu tô vendo A gente tá quase A gente tá quase Confia, pera Vou abaixar Não, não pule Tá bom Eu tô aqui, eu tô aqui Não pule Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Cristo Eu ainda quero que eu dormi Pera Ai, ai, passei, 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 passei Ah, não Vai, eu vou tentar pegar vocês Porque eu não consigo Ai Vai, pula, vale Peraí Sai Não saiu, não Aqui, Ju Aqui, Ju Ju, pega na minha cabecinha Pega na minha cabecinha aqui Ai, eu vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Iupi O que é que eu peguei? Aí, aí Agora a Cole Agora a Cole Pegue ela, pegue a Cole Para, Cole Vai, vai Eu vou pegar aqui a Cole Eu vou pegar aqui a Cole Cole, Cole, Cole Vem, vem, Cole Vem cá, Cole Cole, vem, vem Aí Meu amor de Jesus Você falou agora? Não entendi nada Fala que 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 que, Ju Vou pra dar um beijo Não Não Ô, Ju Quero ver o que Que O que? 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 Quem o que, Ju Nossa, falou Aí a menina vendendo o que? Aí eu fiz o que? Quem? Quem o que, Ju? Você Gente, vem cá Não, eu tô falando Ô, Ju Você viu Você viu a briga que teve? Sabe com quem foi? Hum, quem? Te perguntou Nossa Eu vou fazer comida pra vocês Fica sentada aí no restaurante Ah, vocês não estão aqui Nossa Mas a gente tá pela cal Esqueceu? Que a gente Sempre quando a gente Sim, mas eu tô falando Que vocês não estão aqui No meu restaurante Fica sentada aí O restaurante não é seu O restaurante é meu Fica aí Não é não Ali, Brie Ali, Brie Não, vem cá Aí Que isso? Isso dá queimado, menina Meu Deus Ai Vocês são doidas Suas doidas Para com ele Batata frita Ai, não Sai pra água Sai pra água Não é pra água, Cole Pelo amor de Deus Sai pra água Vai pra água Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ufa, graças a Deus Não fica perto do fogo Se ele não Eu vou te coibar É, Mi Se você tá achando Que você tá sendo cantora Desculpa, mas não tá sendo Você não tá sendo cantora Tá bom Quê? Você não tá sendo cantora Você não é cantora Você não tá na The Voice Kids Não Quê? Alguém falou aí Que eu canto bem Ai, que bom Não, eu disse que você não Canta bem Eu canto bem sim Que nem uma Quem é essa? Uma menina que eu gosto Uma cantora Você sabe o que é essa? Não Ah, eu tô bebendo Meu cafezinho Acorde bem na vibe Gente, vou voar bem alto Olha pro alto E olha pro alto Hoje eu tô aqui na sua casa E sua casa não tá marrom Olha pro alto Meu Deus do céu Eu não pintei minha casa Olha Eu vou ligar pro moço Eu vou ligar pro moço agora Porque tem que tá tudo marrom Tudo Vou lá correndo pra casa Pegar meu celular E mandar o moço pintar minha casa Porque ela tem que tá marrom Não, minha casa não tá marrom Tá sim, ó Não tá não Essa cor não é marrom É, vinhado Obrigado, moço Pela comida que você trouxe pra mim E o dinheiro Obrigada, viu Por ter pintado a casa O dinheiro também, viu Obrigada Pronto Agora sim Tá tudo igual O moço me deu o cartão dele Meu Deus Ou você pegou escondido Não Eu não gosto dessas coisas Aham Não, né Não Ai, colhe Acolhe bem na vibe dela, né Eu vou comer agora, gente Porque a gente já fez muita coisa É, não Eu vou tomar uma água Água marrom Tá bom Ai, gente Eu tô com uma canseira Mais uma canseira As plantas Aqui Eu não sou planta, não Essa planta Essa pãe tá morrendo Ó Ó, vem cá Peraí, deixa eu recorrer a pera Aqui, ó Olha, ela vai acordar E vai brigar com você Ai, não tô nem aí Ela não tem coragem Melhor você correr Corre, Mi Tchau, gente Até essa turno Tchau, tchau, gente Pronto Deixa eu trancar essa casa Acabou essa festa Não aguento mais Meu Deus do céu Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece do seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Então, se você percebe O texto que vai ser nossos vídeos Então, foi isso Um beijo Tchau Tchau Tchauzinho Tchau, gente Beijos Beijo Tchau, tchau 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 Tchau